. 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 %, . Fiquei sabendo que tu é filho do Gugu e ta falando igual? Não é pilota do helicóptero? Que foi, Malu? Sossega! Morreu! Nossa, mano, o Grit foi tão genuíno. O cara não tinha RP total. Mas se você tivesse me pago, menino, eu mudava os votos no computador. Tu nem ia precisar gastar esses milhares aí que você gastou. Burro! Nossa Senhora! Essa juventude é muito burra! A voz dela falha, meu pai da mãe. Nossa! Muuu! Virou meu único sossego que era fumar meu cigarrinho, meu derby. Vocês acabam com a minha vida assim, gente. Eu? Não comprei voto de ninguém, só fiz chover. Não tem condição, ô James. Vocês não estão nem envolvidos nisso. Vocês são o próprio mal encarnado. São duas crianças. Que isso? Que são o mal encarnado. É... Não foi nada demais. Não machucou ninguém. Não foi nada demais. Olha só. Vou falar a verdade aqui. Quer comprar voto? Falava com o diretor ou comigo, a gente mudava o voto no computador, gente. Sério? Que isso? Peraí de tempo. Peraí de tempo. Peraí de tempo. Não é nada que o dinheiro não compre, entendeu? Então, for isso. Se eu quiser o mundo voto aqui no computador, não tem democracia que dinheiro pague. Você não tá entendendo isso que eu falo com você. Vai ter que botar uma urna eletrônica aqui porque não tem como, a papelada tá toda cobrada. Mas a urna também vai estar... Põe ele! Põe ele! Que... Leonardo! Senta aí agora! Acabou com o meu horário de cigarro? Eu tava fumando meu derbinho ali fora? Poxa vida, ô menino! É culpa sua! Como é que eu tô nomeando? Se eu for fumar de novo me atrapalhar, eu vou queimar o cigarro em vocês, hein? Vai! Fome na minha frente! É, calma! Eu tô escutando a falação aqui fora! Que negócio é esse? Ela, ela... Ô, sério, ela falou assim... Não há nada que o dinheiro não compra! Eu fiquei na vontade de falar assim... Assim, a sua integridade física jamais será comprada! Agora o problema é arrumar alguma coisa pra chantagem! Eu não trabalhar sozinho, vagabundo! Vagabundo é você! Eu fiz isso aí tudo, Russo! What the fuck? Você sabia que eles voltaram ano passado pra gravar essa série? Não! Eles invocaram o Cachulo pra fazer essa série! Eles sempre invocam! Não existe mais uma série, a gente vê que não tem a participação do demônio! Ele tá aparecendo até na Twitch agora? Até o demônio tem série! É verdade, você viu? Nossa! Ele é cantor ainda, toca teclado! Feio! Fez o inferno congelar! Ah, o Dolma? Não, Lucifer! Ele fez o inferno congelar por causa daquela clor escrota! O Dolma também! Só que você não conhece quem é o Dolma, porque você vai apertar os seus controles curto! Tá fudida! Cê é uma fudida! Que esse idiota aqui é? Eu, hein! Ela escondeu a cabeça só! Comentou a nepe! Pelo nepe do bacana, seu cu já levou cana, né meu filho? Pelo som do Vaticano, esse cu já levou cana! Acho que eu vou cagar aqui no chão! Que cheiro é esse, hein? Porcaria de cheiro ruim! Cala a boca! Herói invisível, onde só a sombra do pé aparece! Você pode não saber, mas ele está aqui! Vossa mãe sabe que você pegou a cortina dela e fez de capa? Caralha, come! O cara é um ator ali, ó! Flamenguista voando, nadando no ar! O outro está fazendo um walk pra frente! Mais conhecido como andar! Caralha! Eu vou botar ele falando... E o Noli... Que 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 o golfinho? Xerox, o que é que o xerox faz? Só do papel? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional! Vigia! O seu nome já diz! Ele vigia por toda a cidade! E nas suas horas vagas, ele é o homem mais rico do planeta! Em Elon Musk comparado ao nosso vigia! Nenhuma impunidade ficará impune! Com ele, o mal não tem vez! O Vigia luta por vocês! Você quer me render o vídeo? Vigia! Vigia! Eu sou vigia! Eu vou vigiar a sua cidade! Vigia, vigia! Vigia, vigia! Vigia, vigia! Vigia, vigia! Vigia, vigia! 19, 19! É o último que é o patriota! Parcela seu cartão em 12 vezes sem julho! Parado mediante! Parado mediante! Dirige, Malcom! Vai, Malcom! Dirige! Malcom? Que que é Malcom? Malcom x! Dirige, Malcom! Vai, Malcom! Dirige! É isso! Pode bater, meu filho! Morreu, morreu! Eu não tava nem gravando! Porra, Vigia! Você é foda mesmo, hein! Eu entendi a palavra que o negócio puniu! Caraca, estourou tudo aqui, meu carro! Acabei de comprar pro meu filho! Acabei de comprar pro meu pai! Olha lá! Olha lá meu filho! Agora tá dando um play-lapse, mano! Caralho! Uaah! Rapaz te ama, viu? Balado! Balado é balado! Balado é balado! Balado é balado! Ele vai e fala... Para aí ô caralho! Filho da puta! Para essa porra desse droga agora! Como é que é que tu vem? Se eu descer aqui tu vai ver! Meu é Brandon! Já é conhecido, né? Já dá, dá! Eu já! Tá ligado? A gente estudou junto, porra! Deixa pra falar e depois você sai da nave! Vamo lá agora! Tá gostando, meu filho? Aí pai! Tô curtindo de... Pai, o que tá acontecendo, meu filho? Que isso, pai? É o VIGIA! É o VIGIA! Só pega a esquerda aí, ó! Caramba, velho! Ele tá atrás de você, pai! Ah, ele tá atrás de mim, pô! Tá atrás de mim! Mas isso aí não vai dar nada, não! Não vai dar nada, não! O que não vai dar, pai? O VIGIA! O segundo... Maior super-herói! O segundo não é ele, não! É a mulher, né? Tudo bem! Pai! É o seguinte, vira aí! Vai virando! Ele tá vindo! Ele tá vindo! O que a gente faz, pai? Meu filho, não sei! Mas vamo fugir aí que eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você! Pode confiar em mim! Papai, o VIGIA tá atrás de você! Já! Papai já botou você em furada? Já! Já! Quando? Muitas vezes, por exemplo, agora! Não! Isso não conta! Pai, entra aqui na frente, pai! Ai meu Deus! Droga! Entra aí, meu filho! Entra aí, pô! Ali? Droga! Se esconde aí! Não, droga não! É herói! Sai! 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 Sai, trabalhador! Pai! Aí, seu mela cueca! Você não vai fazer nada com meu filho, entendeu? Aquela dívida de bar eu paguei pra você, pô! Paguei! Eu fiquei devendo, mas paguei ontem! Ontem! Sou tataraneto do Owen! É... Tu te lembra... Tu te... Tu te lembra o que que é Owen, rapá? Paguei! Eu já paguei, pô! Falei pra tu! Paguei aquela dívida de bar, aquela puta que te passou gonorreia, pô! Eu solei ela pra tu, pô! Solei! Esse moleque tem que ter muito braço, né? Pra conseguir ficar esse tempo todo segurando! Ei, você! Era uma carona para o inferno! E aí, Xerox! Frente-verso da minha identidade, por favor! Caralho! A cara dele tá esticada pra mim, viado! Caralho! Ó! Voltou! A cara dele tá grudada com a mulher aí, ó! Tá maluco, filho! Olha lá! Sai fora! Arreprendido em nome de Jesus! Ah! Quem são aquelas pessoas com aquele carro ridículo? Que carro bonito! Ei, vocês! Mortais! Fica mais colado aí! Fica mais colado aí! Mortais! Oi, oi, oi! Oi, patriota! Sou patriota! Tudo bem, velho? Nossa, que incrível o senhor tá aqui! Você quer tirar uma foto comigo? Não! Vem cá tirar uma foto comigo aqui! Não quero tirar uma foto! Sou muito seu fã! Putz, mortais! Ai! Vocês viram um menino de casaco amarelo! Louro! Não tão bonito quanto eu, caindo do céu! Ele tá na estrada desperdício da ponte ali! Dá uma olhada lá! Com certeza, darei sim! Tinha uma foto comigo aqui que eu sou muito seu fã! Quero sim, com certeza! Pode vir aqui! Só não encosta na minha capa! Lambei o meu cocô! Pau, pau, pau! É meu coração bate! Tiki, tiki, tiki! Lambei o meu cocô! Nunca mais parou! Rompeu! Isso eu quero dizer que você mamou! É desse...